Música Desenvolvimento sustentável. Nós vamos mostrar nesta reportagem como a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Para isso, fomos até a cidade de Sinop, em Mato Grosso, conhecer os laboratórios da Embrapa. Veja nesta reportagem. O município de Sinop, bem ao norte de Mato Grosso, foi criado em 1974, com a missão de ocupar parte da Amazônia Legal Brasileira. Os primeiros moradores vieram da região sul, em busca de uma nova vida na cidade planejada pelo governo federal. Isso explica o fato do nome Sinop ser a abreviatura de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Hoje, esta é a quarta maior cidade matogrossense, com 123 mil habitantes. E pela importância econômica, é mais conhecida como capital do Nortão. O município de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, está localizado entre dois importantes biomas brasileiros, o do Cerrado e da Amazônia. E essa região também é conhecida por ser grande produtora de grãos, principalmente o milho e a soja. Mas a questão do momento é como aumentar o lucro do produtor e a produtividade sem degradar o meio ambiente. A Embrapa Agro Silvio Pastoril, inaugurada em Sinop em 2009, desenvolve pesquisas para ajudar a resolver esta questão. São 35 laboratórios, equipados com tecnologia de ponta. Dentro das salas, os pesquisadores têm como missão fazer a agricultura brasileira crescer e promover a sustentabilidade do setor. A produção nacional migrou para o centro-oeste brasileiro em função da Embrapa. A Embrapa tem um papel extraordinário e é, com certeza, a grande responsável pelo desenvolvimento da agricultura brasileira, mas principalmente no centro-oeste e na agricultura tropical. Nos laboratórios da unidade, os pesquisadores estudam mudanças de clima, liberação de carbono em solos tropicais e saúde de animais. Também dominam técnicas de produção de sementes, mudas e fruticultura. A Auster, há quase 30 anos na Embrapa, comanda a equipe de pesquisadores de Sinop. E no foco das experiências está o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Essa estratégia de você ter uma área de pasto e você incluir a lavoura é bastante interessante para a recuperação dessas pastagens. E após um tempo de lavoura, pelos insumos que são aplicados, quando você volta com a pastagem, após um tempo de lavoura, essa pastagem volta revigorada. Este é um exemplo de sistema integrado agro-silvipastoril. De um lado, a floresta de eucaliptos, que deve atingir o ponto mais alto aos 15 anos de vida. Do outro lado, as vacas leiteiras, que se beneficiam da sombra das árvores e também do solo renovado pela alternância de culturas. Para manter o sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, esta unidade da Embrapa faz o manejo das pragas. E o principal desafio dos pesquisadores é promover a sustentabilidade, com menor uso de inseticidas e a preservação dos chamados inimigos naturais. Esse termo que a gente usa, inimigos naturais, são agentes biológicos que controlam as pragas. Então, isso envolve insetos, como parasitoides, é o indivíduo que se desenvolve dentro do hospedeiro. Predadores, como, por exemplo, Joaninha, é um exemplo bom de falar. E é possível a gente manusear esses agentes de controle para reduzir a infestação da praga sem necessidade de inseticida. O trabalho da Embrapa AgroSilvi Pastoril não está restrito aos limites da propriedade de 612 hectares. Com frequência, os pesquisadores percorrem, em caravanas, cidades do Mato Grosso, para proteger as plantações e estudar pragas. As mais temidas são a lagarta helicoverpa armigeira e a mosca branca. O produtor precisa conhecer a sua lavoura, conhecer as ferramentas, mas possibilita que nós convivamos com a helicoverpa e com outras pragas que com certeza vão chegar. Transformar o que é produzido nos laboratórios para criar oportunidades de aplicar as pesquisas no mundo real. Resultados conquistados no dia a dia para atender as grandes demandas por alimentos. O investimento em pesquisa agrícola, o investimento que o país fez e continua fazendo na Embrapa, traz muitos resultados para a sociedade. É um resultado que a população inteira se beneficia, várias cadeias produtivas se beneficiam, gera-se empregos com isso. Hoje o Brasil não é só o Brasil do arroz e feijão, é do arroz e do feijão, mas da carne, de pratos mais elaborados, de vegetais mais elaborados. Então o Brasil logicamente precisa produzir isso aí. Nós precisamos tropicalizar grande parte do que se produz de alimento no mundo e nós estamos fazendo isso com grande sucesso. Legenda Adriana Zanotto